Bom, esse aqui é um vídeo antes do vídeo original, talvez eu faça ele separado, não sei, mas por enquanto eu vou deixar ele junto com o vídeo da campanha. Eu vou deitar esse novo formato de contar a história do senhor antes de eu começar a campanha, né, pra galera que manda as histórias aí. Felipe, nascido nos Cavaleiros de Tigon, os Cruzados, seu pai, Andrei, o Coração de Leão, o maior guerreiro e diplomado das Cruzadas, estava liderando uma cruzada contra os seguidores de Nagashi. Para evitar ser atacado pela retaguarda, por Cétrica o indefectível, firmou um pacto temporário de não agressão com Cétrica, apostando toda a sua honra nisso. Um erro grave de sua parte. Quando Felipe completou seus 13 anos, seu pai Andrei partiu para destruir os seguidores de Nagashi. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.